Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje... Espera, 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 desculpa, desculpa interromper, só para dizer uma, duas, três coisas. Antes de mais, agradecer por todo o vosso apoio no vídeo, no vídeo passado, grandes comentários, a sério mesmo, muito obrigado, só posso reforçar a mensagem que passei lá, que sem vocês eu não estaria aqui, que vocês são mesmo brutais, a sério, agradeço mesmo do fundo do coração. O que claro, é sempre uma excelente motivação para continuar aqui a trazer mais e melhores vídeos, e hoje é um dos tais que foi muito pedido, mas já vamos falar disso, só queria dizer que ao longo deste vídeo parece que estou assim com um tom bocadinho negativo em relação ao Mi Mix 3... Calma, estou falando pela 6, Mi Mix 3, mas não, ela é um smartphone espetacular, eu queria deixar isso claro já no início do vídeo, simplesmente não é perfeito e queria deixar claro porque é que ele não é perfeito. E aliás, se me segues no Instagram já viste qual é que ia ser o vídeo de hoje, porque agora mete lá-se umas sneak peeks, que é para quem me segue ter assim um avanço e saber já o que é que está para vir, mas dizer-te que esta sexta-feira vai haver uma surpresa muito, muito grande. Não vos posso ir a dizer o que é, mas vou revelar no Instagram e tudo vai acontecer no Instagram, por isso segue-me lá, Tiago Ramos Vídeos, vais lá ficar a saber tudo, por isso não percas. E pronto, não vou fazer mais spoiler, vamos dar a palavra ao Tiago novamente. Aliás, restart o vídeo. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje vou trazer o vídeo que mais me têm pedido nos comentários nos últimos dias, porque sim, já sabes, eu leio todos os comentários e então desde que falei do Xiaomi Mi Mix 3, muitos perguntaram, Tiago, e como é que ele se compara com o Mi Mix 2S? Então como esse teve tantos likes, vai ser o primeiro vídeo que te vou trazer de comparação, no entanto, não estive desatento e vocês sabem que eu leio todos os comentários e por isso o outro que me pediu o comparativo com o OnePlus 6T está também a caminho. Por isso, se ainda não subscreveste ao canal, é agora o momento para não perderes as notificações dos próximos vídeos que achas mesmo que vais adorar. Mas quanto a hoje, Mi Mix 3 ou Mi Mix 2S? Eu vou-te ser sincero, tinha uma ideia na cabeça quando me fizeram uma pergunta nos comentários, mas quis nem mesmo fazer o vídeo para explicar melhor os meus pontos e à medida que ia gravando, ou melhor, à medida que ia fazendo aqui o guião, fui-me apercebendo de alguns pontos e de facto a minha escolha vai ser diferente daquilo que eu achava inicialmente. Então fica por aí porque hoje vamos tirar a limpo todas as diferenças entre um e outro e saber qual é que vale mais pelo preço. Estás preparado? Prepara as tuas apostas nos comentários, podes já ir dizer qual é que achas que é melhor e enquanto vais lá aos comentários, passa a intro e vamos para o vídeo. Dejum! Hora de tirar aqui o modo de leitura, pôr aqui isto com mais brilho e por falar em brilho, dizer que são ecrãs diferentes. Têm a mesma resolução, Full HD+, este aqui é um bocadinho maior e por isso tem um bocadinho mais de resolução. Como estás a ver, o ecrã é mais alto e isso faz com que tenha mais uma linha para teres ícones. Não é nada extraordinário, mas outra diferença é que Mimix 3 tem um ecrã super AMOLED da Samsung, o melhor guia, só não tem resolução Quad HD+, como encontramos por exemplo no Note 8 ou Note 9 e este também tem tecnologia HDR, portanto para ver vídeos, jogar jogos é mesmo muito bom. Eu prefiro com aqueles pretos, mesmo pretos, que são o ecrã apagado, é mesmo um ecrã fantástico. E para deixar claro, o tamanho é de 6 polegadas no Mimix 2S e 6.4 no Mimix 3. Já agora para te mostrar em termos de exterior, são os dois de cerâmica, o Mimix 2S tenho aqui em versão branca, já tinha mostrado a preta anteriormente, Mimix 3 em versão preta e é engraçado que este Mimix 3 é excepcionalmente mais pesado ainda do que o normal, porque o facto de ser cerâmica já faz com que seja mais pesado, mas aqui como tem toda esta questão do ecrã que desliza e tudo mais, isso faz com que seja muito mais pesado. É uma diferença que realmente se nota na mão, é mesmo muito bonito, eu não sei se a câmera consegue captar tanta beleza, muito, muito elegante e a melhor parte é quando deslizamos e abrimos aqui o ecrã, isso é espetacular, ele automaticamente abre aqui a câmera da frente. Muitos me perguntaram como é que é aqui a questão do pó, de facto estou a notar que ele acumula aqui algum pó e atenção, vocês sabem, eu uso sempre capa por isso, não percebem bem como é que o pó vem para aqui para dentro, quer dizer, é pó, mete som de pó, por isso vamos lá ver, eu ainda estou a usá-lo há poucos dias, uma semana, mas ver como é que é ao longo do tempo, porque pode ser que a câmera comece a ficar cheia de pó e nós de repente tiramos o telefone do bolso, abrimos a câmera, tiramos uma selfie muito rápida, talvez fique com pó, não sei. Agora em termos de qualidade de imagem, é sem dúvida muito melhor, porque temos duas câmaras aqui à frente, uma de 24 e outra de 2 megapixels, enquanto que no Mi Mix 2S é apenas uma de 5 megapixels. Uau, de facto as cores não têm nada a ver, são muito mais baixas aqui do que no Mi Mix 3. Repara, não tem nada a ver. Eu sei que a imagem não é igual, mas é uma vivacidade nas cores que é impressionante. Mas então, ainda falando da câmera, o Mi Mix 3 tem também um flash à frente e aquilo que mais me aborrece no Mi Mix 2S é o facto de ter a câmera aqui em baixo, ou seja, quando eu estou a segurar, está tapada pelo meu palgar e sou sempre obrigado a virar o smartphone. Ou ao contrário, ou na horizontal, o que for, não é prático, não é direto. Até porque, embora sim seja verdade que a aplicação da câmera da Xiaomi vir automaticamente, ou seja, quando nós viramos o smartphone, ela não vai achar que estamos a tirar uma fotografia da frente, de pernas para o ar. A verdade é que há outras aplicações que sim, que fazem essa interpretação. Por exemplo, no Messenger, que é uma que eu uso muito para comunicar, tento fazer, ou então o Instagram também, quero fazer um InstaStory e tenho que fazer o InstaStory, ao contrário, é muito mau. Por isso, adoro o facto de estar aqui à frente. Adoro também esta questão dos deslizes. Isto é tão agradável. Pelo que a Xiaomi diz, isto vai aguentar cerca de 300 vezes por dia durante 3 anos. Portanto, estou muito tranquilo. Mas realmente aqui tem imenso pó. Não, mas é mesmo muito bom. Uma coisa que não é muito boa é ter aqui o botão do lado do Xiao Aitong Shuei. O assistente virtual aqui da Xiaomi. Eu já tentei mudá-lo para o assistente da Google, o Google Assistant. Corre o rumor de que na versão global já vai ter essa possibilidade de realmente usar esse botão para o assistente da Google. Não entendo porque é que não é possível na versão chinesa, mas vamos ver quando nos chegar a versão global que sim, virá. De resto, já são iguais. USB-C cá em baixo. Nenhum tem a ligação de áudio 3.5 para os olhos escutadores ou para um sistema de som antigo. Tem os dois em pressão digital atrás. É verdade, o Mi Mix 3 não tem pressão digital no ecrã. Talvez tenham guardado isso para um Mi Mix 3S, para terem assim mais coisas para apresentar. Tem os dois carregamentos sem fios. Para mim, obrigatório. E de resto, em termos de exterior, são muito idênticos. Ah, por acaso uma diferença é que a câmera está aqui saliente. E sim, no Mi Mix 2S também está. No entanto, no 3 está tão saliente que mesmo quando colocamos a capa, é a câmera que toca na mesa. Isso é um problema que eu acho super grave. Foi mal medido com a capa, não sei. O que é certo é que pôs e estou a arriscar a câmera. Isso é muito perigoso. Para quem usa a capa, que quer estar protegido, não faz sentido a capa não ter isso planeado. A capa devia ter ou uma saliência ou ser mais grossa, eu não sei. Mas de facto assim, não. Olha lá, olha lá tão escorridor que ele é. Em cima da capa aqui a mexer-se. E eu nem sabia que esta mesa estava inclinada. Estou a brincar, o superar não faz nada. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Uau. Este é o perigo do telefone de cerâmica. Ele desliza como manteiga. É mesmo perigoso. A sério, isto é como vidro. Não vá, não vou empurrar aqui. Continuando e passando a um tema que eu acho que é mesmo chato. O som. No Mi Mix 2S, como sabes, sai aqui à frente. No Mi Mix 3, eu achei muito ingenuamente que saia aqui da frente também. Como estás ali a reparar, tem ali uma bela saliência ao pé das câmeras. Eu achei, o som sai ali, é transmitido para aqui. Estou a ver um filme, a jogar um jogo, o que for. E o som sai da frente. Alto e rico. E nítido. Não. Eu aqui não vou desenvolver muito. O Mi Mix 2 já tinha. O 2S continuou. É algo que durante muitos anos, muitas marcas não ligavam. A HTC lá lançou o boom e tinha grande som aqui à frente nos dois. Aliás, o Google Pixel continua porque é fabricado pela HTC, mas não vamos entrar em detalhes. Eu achei que a Xiaomi já tivesse aprendido a lição e que todos os Mi Mix tivessem no Mi Mix 3 regrediram. Para mim, este é um ponto muito, muito negativo. O som é claramente então melhor no Mi Mix 2S por ser mais imersivo. Eu estou assim a ver um filme horizontal e o som vem dos dois lados. Vem deste e deste. É muito melhor. Por muito bom que seja o som que sai da parte de baixo do Mi Mix 3, a verdade é que não. Não é suficiente. E com isto, passamos para as câmeras. Atrás, bom, não vou dizer que são parecidas porque quem é que vai avaliar as câmeras só de olhar assim. Agora, o que é certo é que as câmeras são iguais. Temos uma mesma câmera principal de 12 megapixels da Sony e a secundária com zoom também é de 12 megapixels da Samsung. Mesma abertura, mesmo tudo, são as mesmas câmeras nos dois. E tu perguntas, Tiago, como é que isso é possível tendo em conta que o Mi Mix 3 tem uma pontuação melhor no DX ou Mark? É uma referência internacional que, pronto. A Xiaomi até se tem portado bem nesse comparativo. E então a resposta à pergunta de como é que este tem a melhor pontuação que o Mi Mix 2S, se as câmeras são iguais, é porque a Xiaomi melhorou o software. E essa melhoria vai chegar e, na verdade, já chegou ao Mi Mix 2S. Por isso, este já grava a 960 frames por segundo a 1080p. É algo que não acontecia antes. Mas exatamente com a vinda do Mi Mix 3, esse software foi também aplicado ao Mi Mix 2S. Portanto, já filmou um slow motion muito melhor e também na câmera de trás já tem o novo mod de noite, que capta uma fotografia durante alguns segundos e fica muito melhor do que antes. Aproxima-se daquilo que a Huawei também consegue fazer e que foi quem introduziu isto no mercado, na verdade, e que faz muito bem. O Mate 20 Pro tem resultados incríveis e a Xiaomi tenta imitar isso com o Mi Mix 3 e tenho a dizer que gostei dos resultados. São realmente diferentes daquilo que nós tínhamos antes. Por exemplo, com o modo aqui, inteligência artificial e HDR on, era sempre aquilo que eu fazia quando queria tirar uma fotografia mais difícil. Neste caso, então, como estás a ver, com o modo de noite é bastante melhor. Eles são iguais, já tirei fotografias lado a lado. Gostei mais do que, então, as fotografias de noite sem esse modo. Os resultados são idênticos. Como vês aqui lado a lado, não dá para saberes quem é quem. Fiz isto com várias fotografias, portanto, não te vou fazer aqui um comparativo da câmera, porque a câmera é simplesmente igual. Sinceramente, sim, fico contente que eles tenham conseguido melhorar o software, mas fica algo triste que usem exatamente a mesma câmera nove meses depois. Tava a espera que fosse nem que seja um bocadinho melhor, mas ficar igual é andar para trás. Na tecnologia é assim que funciona. E quando andas para trás no som, andas muito para trás. Mas não ficamos por aqui. Vamos passar ao capítulo do desempenho. Ora, por dentro temos o mesmo processador, o Snapdragon 845, mais rápido até à data, mas deve estar quase a ser ultrapassado. Lá para fevereiro já devemos ter algum novo smartphone com o novo processador. Mas, por enquanto, é o mais rápido que há. E aqui também não há grandes diferenças. Tem uns dois a MIUI 10, se bem que no Mi Mix 3 tem a versão final, ou seja, a versão que não é beta. No entanto, tem imensos bugs. Atrevo-me a dizer que tem mais bugs do que no Mi Mix 2S, que eu tenho usado já com a versão beta desde agosto. E além daquele bug do Spotify, bem, já encontrei mais alguns, é verdade. Mas aqui também existem, portanto, entre a versão beta e a versão final, vai dar ao mesmo. Algo que eu gosto muito mais na versão beta é que aqui tem um atalho para as definições e aqui tem um atalho para o search que ninguém quer saber. Aliás, o search basta deslizar assim de baixo para cima e já cá está. Portanto, não faz sentido ter um search ali em cima e em baixo e não ter um atalho para as definições. Não compreendo. Há razões que a própria razão desconhece. Por isso, mesmo processador, mesmo Android, mesmo sistema operativo, igual desempenho. E com isto passamos ao quinto e último capítulo que eu acho mais importante num smartphone, que é a bateria. E aqui só tenho más notícias. A sério, tenho mesmo péssimas notícias. O Mi Mix 3 tem um ecrã maior e isso pode fazer com gasto um bocadinho mais, mas como é a AMOLED, então pode compensar. Mas o problema mesmo está no facto da bateria estar mais pequena. Passou de 3400 mAh para 3200 mAh. Sim, num corpo maior. Eu sei, o sistema do slider ocupa espaço, mas para mim não é justificação. Teriam feito o smartphone mais grosso, maior, o que quisessem. Até porque ele não é nada leve. Pese 220 gramas. Este aqui eu creio que está nas 180, 190. Portanto, é uma diferença muito significativa. Não custava nada terem feito um smartphone um bocadinho maior para garantir que a bateria era boa, que tinha bom som. E pronto, eram os pilares importantes. Eu acho que deviam ter feito isso. Em termos de resultados reais, estamos a falar de 6 horas de ecrã no Mi Mix 3. Estamos a falar de 8 horas de ecrã no Mi Mix 3 2S. Portanto, é uma diferença muito significativa, tendo em conta que esperaste 9 meses para pagar mais para ter uma coisa pior. Eu não compreendo, não vou tentar justificar isto. Mais uma vez, se o slider ocupa espaço, então a tecnologia não estava pronta, não lançavam agora. É isso que eu noto a diferença de todas as marcas, exceto a Apple. É verdade, a Apple não é perfeita. No entanto, eles raramente são os primeiros em alguma coisa, exatamente porque preferem esperar que as coisas estejam bem. Por exemplo, aquela tecnologia de fazer força no ecrã, quem foi a primeira marca foi a Huawei. Vês algum Huawei que faça isso? Não! Porquê? Porque a tecnologia nasceu e morreu. A Apple sim, manteve. Se bem que agora já está a tirar com muita pena minha, porque eu acho que o Force Touch ou 3D Touch, não sei como é que se chamava, dava imenso jeito. Gostava de ter isso no Android. Mas muitas outras coisas, a Apple de facto faz muito bem. Os computadores deles, por exemplo, são super leves e fins e que ele está tudo muito bem montado. A Xiaomi foi imitar. Nisso, Xiaomi, deves imitar. Agora, inventar coisas mais só para dizer que é a primeira. Não percebo. Estou muito curioso para conhecer o Honor Magic 2. Muitos de vocês me têm pedido nos comentários, sim, ele vai chegar aqui ao canal. Subscreve para não perderes. E estou para ver se a Huawei fez esses cortes que a Xiaomi também fez aqui. Som, bateria nomeadamente. Porque, sinceramente, fica uma posição difícil de recomendar o Mi Mix 3. E eu não te quero dizer, olha, comprei este. Não, quero-te dar os pontos positivos de um e do outro e tu poderes decidir aquilo que é mais importante para ti. Por isso, aquilo que eu descobri ou que vi que eram os pontos mais fortes e que faziam sentido na compra do Mi Mix 2S são exatamente um preço mais reduzido, um peso mais leve. É também mais fácil de agarrar por ser assim mais pequeno ou menos grande. Não tem o botão irritante da Bixby. Tem melhor som e melhor bateria. Estes dois últimos são fundamentais. Por outro lado, no Mi Mix 3 encontrei apenas três razões. É mais bonito, tem o slide que eu gosto imenso e a câmera da frente é melhor. É só isto. Não há rigorosamente mais nada. O desempenho é igual, a câmera é igual. Ah, o som... A imagem. Calma lá, vou buscar aqui a caneta. Ecrã supera a moled. Ok, é um ponto importante o ecrã. Mas lá está. Justifica pagar mais 200 ou 300 euros por causa disto? Quer dizer, se eu recomendo Xiaomi por ser das melhores em termos de qualidade de preço, não faz sentido depois recomendar-te um Xiaomi que não tem boa qualidade de preço. Mas sim, é o mais bonito e mais... Não, é que não é o mais avançado. É que não é. Eu lamento Xiaomi. Mas com esta bateria e este som, eu não posso dizer que este é o melhor Xiaomi de sempre. Não posso. A Apple tem sempre aquela mania de nas apresentações dizer o melhor iPhone de sempre. Este não é o melhor Xiaomi de sempre. É inovador. Gosto do slider. A sério, estou mesmo... Isto é vício. É brutal. Agora, justificar o preço... É difícil. Não consigo. Por isso, deixo para ti e pergunto qual destes dois é que tu comprarias ou, se não vais comprar nenhum, qual é que tu achas que deve ser o meu smartphone pessoal para o dia-a-dia? Mi Mix 3 ou Mi Mix 2S e porquê? Tu é que vais escolher? Diz-me então nos comentários. Gostava mesmo de saber qual é que é a tua opinião. Por isso, passa por lá. Já sabes, se gostaste deste vídeo, não se esqueças de deixar um like. E se adoraste, então, subscreve para não perder os próximos OnePlus 6T. Muita coisa sobre este senhor a caminho. Vais adorar. Quero também trazer o Under Magic 2, que muitos me pediram. E pronto. Desculpa não ser portador de grandes notícias com o Mi Mix 3 hoje, mas é assim. Sou só o mensageiro. Don't shoot me. Chutem a Xiaomi. Mas pronto. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado. Links na descrição com os métodos de envio super rápidos, com descontos. Aproveita Black Friday esta semana. E agora sim, acho que já não tenho mesmo mais avisos a fazer. Por isso, por hoje é tudo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.